Como não tivéssemos possibilidade de carteiras, acabamos pedindo ao governo local o fornecimento de carteiras estragadas. Pegamos as carteiras estragadas e reabilitamos a nível local. Conseguimos equipar as seis horas de aula. O meu nome é Estefânia Vacho Julião, tenho 22 anos de idade, natural, de alto modoco. Escolhi mesmo fazer a área de carpintaria, porque precisava em algum momento. É uma área que vem desde as pessoas não aderindo muito mais na parte da rapariga, não é? Não tem aquela força de continuar ou praticar essa arte, porque muitos dizem que é uma arte masculina. Então nós queremos fazer a diferença. Essa experiência foi muito boa, mas no início foi difícil para enfrentar, porque para trabalhar com madeira é tão difícil. Mas assim já aprendemos a amar e com o nosso estágio foi tão bom, até que hoje já estamos trabalhando. A proposta agora que estamos a remetir, a procura de ajuda, é mesmo no âmbito de melhoria da qualidade de ensino nas escolas onde nós trabalhamos em colaboração e em parceria com a ActionAid. Temos 12 escolas e as escolas estão a enfrentar um desafio. Um dos desafios é a falta de carteira nas escolas e o uniforme para algumas crianças, que são aquelas do patrocínio. Temos 12 escolas e as escolas estão a enfrentar um desafio.